Música O gestor de segurança Murilo Seixas fez uso da tribuna durante a sessão ordinária. Na ocasião ele falou sobre a necessidade de protocolos e treinamentos para lidar com possíveis ataques com armas. Esse tipo de treinamento e preparo deixa todas as pessoas prontas para esse tipo de situação. É uma prevenção necessária, assim como a gente tem a prevenção para bombeiros, a gente tem uma prevenção também para esse tipo de segurança pública. É importante ter essa consciência em toda a sociedade. Todo o conhecimento a respeito disso que eu trouxe lá dos materiais norte-americanos, tratam desde a prevenção até o momento, inclusive o pós-ataque, pós-crise. É importante ter toda essa consciência para se desenvolver e preparar para toda a situação. O vereador Otávio Trad convidou o gestor de segurança para participar da tribuna. O parlamentar reforçou o treinamento como forma de prevenir e de agir em casos de violência nas escolas. Eu vejo a prevenção, a conscientização e o treinamento de todos aqueles que estão no ambiente escolar como uma saída mais plausível para se ter mais segurança nas escolas. Vejo que essas questões estruturais como detector de mental, essas coisas de você revistar a mochila dos alunos, eu vejo que não é bem por aí.